O Brasil detectou na última semana o primeiro caso da varíola do macaco e especialistas alertam sobre a importância de um combate sério à doença. A Organização Mundial da Saúde registrou mais de mil casos confirmados em 29 países em que a doença não é endêmica, com os maiores números no Reino Unido, Espanha, Portugal, Canadá e Alemanha. Não é uma doença que mata pessoas com tanta facilidade. Nesse momento tem essa característica. Então, ela não pode ser entendida como uma doença sem importância, absolutamente. Mas ela traz uma morbidade que significa que vai trazer um impacto para a pessoa que está infectada, que está doente e para o seu entorno, que também precisa ficar em isolamento quando você tem esse contato, que vai durar algumas semanas. O primeiro infectado no Brasil não teve a identidade revelada, mas mora na cidade de São Paulo e está internado em bom estado clínico, enquanto os contatos são monitorados. Ele tinha viajado à Espanha e Portugal. A varíola do macaco é considerada uma doença viral rara transmitida por contato próximo com uma pessoa infectada e com lesões na pele. Os primeiros sintomas podem ser febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, calafrios e fadiga. As lesões na pele se desenvolvem entre o primeiro e terceiro dia. Doença de transmissão respiratória, especificamente covid, você tem uma fase de transmissão quando o indivíduo não tem sintoma. Então, não está escrito no sujeito que ele tem o vírus. No caso aqui de varíola, está escrito porque o sujeito vai ter um sintoma que ele não vai conseguir resolver sozinho. Então, ele vai procurar um serviço de assistência médica. A doença, identificada pela primeira vez em humanos em 1970 na República Democrática do Congo, atualmente é considerada endêmica em 12 países africanos. A aparição em países não endêmicos preocupa os especialistas, mas ainda não foram relatadas mortes.